Chegou a hora, o jogo vai começar Prepare-me para que é quando funciona Eu vou curar, logo se eu já duvida de onde eu vou cair Dependendo do lugar, não gringou com você fugir Torres Dorkas, para muitos é loucura Se você não correr, preparo suas ataladuras Eu vou voar no mapa, quero ver o M.S.R Tô dentro de um árbitro pra ninguém desconfiar Vai com calma Na hora de atirar com seu jogar Me aburriu e todos nós vamos dançar Tô com um sniper, me quadro pra sua tristeza Se eu aparecer, vai lutar na encabeça Se não achar um baú, me cala de sorrinho Só quero escarro de ouro, é o famoso céu do time O circuito do chaninha, tempestade chegando Tô lembrando muito na plataforma e saiu o ar Fortnite, tá na hora de jogar Seja solo o esquadrão, a vitória eu vou buscar Quando o meu time ganha já começa a esperar Minha mãe aparecer, dizia, eu não paro de gritar Fortnite, tá na hora de jogar Seja solo o esquadrão, a vitória eu vou buscar Quando o meu time ganha já começa a esperar Minha mãe aparecer, dizia, não para de gritar Entra no meu jogo, siga a minha trilha Surpreendência, você caiu na minha rodilha Me custa os coletados, começa a construção Trimose que parece o templo de Salomão Depois de autor do ar, eu vou te humilhar Vou usar o meu maior charro pra te finalizar Desculpe, você vai jogar o acalma do ar Enquanto você chora, eu vou do seu ar Você se esconderando é uma pirata Olhe para trás, minha dona é guirada Vim na opção, não esconderam Tô formado, é pura zoeira Para o seu moço e terá sua equipe Sempre vou honrar Caio na tempestade, vou voltar para a sua guarda E com as derrotas, não se adora Me faça um dela, sua vitória royale Fortnite, tá na hora de jogar Seja solo o esquadrão, a vitória eu vou buscar Quando o meu time ganha já começa a esperar Minha mãe aparecer, dizia, eu não paro de gritar Fortnite, tá na hora de jogar Seja solo o esquadrão, a vitória eu vou buscar Quando o meu time ganha já começa a esperar Minha mãe aparecer, dizia, eu não paro de gritar Minha mãe aparecer, dizia, eu não paro de gritar Minha mãe aparecer, dizia, eu não paro de gritar